Vocês estão calados. É o frio. É o frio? Tá muito frio. Vocês estão me ouvindo bem? Uhum, sim. Eu acho que... É que eu tava tendo uns problemas com o fone aí. Ganhei um... E o dente? Ficou bem com o dente? Ficou bem com o dente? Hã? Ficou bem com o dente? O dente? É. O dente foi da hora. Eu tive uma espícula óssea. Você já ouviu falar disso? Acho que não. Eu não sei o que é. Se o nome é difícil é porque não é algo bom. Hã? Se o nome é difícil é porque não é algo bom. É, né? Quanto mais difícil. É o seguinte. Ficou um ossinho ali. O corpo põe pra fora o ossinho. Aí parece que tá nascendo um osso na gingiva. Assim, ó. Nada gostoso. De ouvir já não é bom. Imagina de viver. Aí. Mas aí agora ele saiu. Acho que vai ficar bom. Você teve um filho. Nasceu um pedaço dele. Isso. É. Ele ficou... Eu fiquei brincando que parecia... Teve um dia que ele tava igual. Sabe quando você vai tirar dente? Você é criança assim? Que balança, mas não cai? Nossa, meu Deus. Que saliente. Aí ficou aquele pedacinho de osso balangando assim. Ah, eu me senti uma criança. Eu fiquei lá tirada. Não, ela soltou. Ele falou que se ela não saísse que ia ter que tirar. Mas ia ter que dar anestesia. E o pior do dentista é a anestesia, né? Nossa. Deus me livre. Na hora que vem com aquela agulha lá. Agulha não é gengiva, meu amigo. Ninguém merece. Não desejo pra ninguém. Então eu tenho aí essa história. Quatro sisos e uma espícula retiradas esse ano. Gente, o que é isso aqui? Vocês estão vendo? Ah, tá. Primeira coisa. Vocês, algumas pessoas, pediram pra gente usar a apostila, não é isso? Vocês estão com a apostila aí? Tá aqui. Só tem que pegar aqui. Tá do meu lado. Então vamos lá buscar a apostila. Aí até bom que aí eu vou testar. Vamos ver se ela vai dar muita diferença da minha aqui. Porque é uma versão um pouquinho diferente, mas... Primeiro, volume 1 ou já vai pro segundo? Volume 1. Vamos começar do começo. E aí a primeira coisa aí é cartografia, não é? Sim ou não? Tô abrindo aqui. É cartografia. Cartografia. Então vamos começar. O que é isso aí que eu tô mostrando pra vocês aí? Um mapa. Um mapa. Vocês reconhecem esse lugar aí? Vocês só conseguirem enxergar bem? Vou dar um zoom aqui que talvez melhora pra vocês. Reconheceram aí esse lugar? Não? Aqui, ó. Aqui, ó. Esse nome aqui. Vocês conseguem ler, não? São Bento, Avenida Nossa Senhora do Carmo? Nossa Senhora. Isso. Nossa Senhora do Carmo. E aí... As vezes você reconhece... Eu conheço... Eu achava que aqui tinha que ter a Rua Bolívia. Qual que é o outro nome dela? Rua Santa Rita. Rua... A Dorinha? Eu acho que é isso, mas não tô conseguindo ler aqui. Eles têm... Nossa Senhora da Aparecida. Rua São Jorge. Rua Lafá. Rua da Amizade. Ah, não. Amizade. Rua Professor Fario. Alguma coisa assim. Vocês não conhecem nenhum nome desses? Não? Caraléia. Isso aqui é um mapa do morro que o Wilson fez. Vocês já ouviram falar do Wilson? Foi meu tio que me arrumou. E aí o seguinte... Teve uma chuva aí... E desabou umas casas. E cada quadradinho desse aqui, ó... Ele fez... Pra poder... Passar todas as casas que tinham problema. Olha só. Então, ele rodou aí no morro e foi... E fez esse mapa aqui, ó. Vocês consideram isso aqui um mapa? Sim. Muito bem feito, inclusive. É a mesma coisa que eu tinha de cabeça. E falou dois, eu não ouvi. Muito bem feito. Quem que tava falando junto? A Simone? Eu tenho uns que o pessoal, os próprios alunos aí do primeiro ano fizeram também. Eu não achei eles aqui. Mas eu mostro. Mas então, gente, o mapa é isso, né? E aí o mapa funciona, né? Você vê aqui, ó. Aqui ele, de uma maneira bem simples, ele conseguiu representar aqui, né? Isso aqui é uma representação do lugar, aí uma representação espacial. E ela passa a mensagem, né? É que aqui ele faltou algumas coisas assim, mas se ele entrega pra você e fala que essas são as casas que tiveram problema na chuva, logo você vai entender e vai conseguir chegar nesses lugares aqui, não vai? Ele mapeou aqui o que ele conhece. Aí tem algumas coisas que a gente não sabe, né? Tem umas casas com xizinho aqui. E aí, enfim, então a cartografia é essa. A gente que pode criar o mesmo mapa, a gente que vai definir o que a gente quer representar, né? E a forma que a gente vai representar isso. Isso, a Thalita falou. Tem muita coisa. E ele não, não, não é a ideia dele aqui, isso que a Thalita falou, que tá faltando os becos, né? E aí, tá faltando bastante coisa, né? Mas aí foi o que ele determinou que era importante, de certa forma. Às vezes a gente vai fazer um mapa e tem algumas coisas que tem, a gente não tem que pôr tudo, entendeu? E aqui, no caso, ele não julgou necessário acrescentar os becos, por exemplo. Pode ser que vocês conhecendo melhor, sinta a falta aqui e seja com um pouco de dificuldade de localizar as casas, entendeu? Mas o que eu tô querendo mostrar é que ele mesmo, a gente que pode, a gente faz mapa, né? A gente é mapeador e a gente consegue representar uma parte aí do espaço e passar essa ideia pra outra pessoa. E aí, já que a Thalita falou disso, todo o mapa que a gente tem é decidido o que que vai, a gente vai pôr e vai tirar do mapa. A gente não consegue pôr tudo, concordam? Então, normalmente, quando a gente olha pra um mapa, a gente tem que lembrar disso, que nem tudo vai estar ali. E também, no caso aqui, esse mapa aqui é um mapa de onde ele conhece, né? Tem alguns mapas que é pra gente, que a gente vai ver depois, que alguns mapas que o vazio, o desconhecido, tem grande importância nesses mapas, principalmente na história. A gente vai ver que aqui no Brasil, a gente tem uma parte que a gente colocava como sertão, e o desconhecido, ele instigava as pessoas a querer desbravar aquilo, né? Então, é outra ideia. Os primeiros mapas, os mapas mais antigos que a gente tem, eles tentavam colocar tudo que era conhecido, passar todas as informações. Depois, a gente passa com essa ideia aí de expansão, de buscar coisas novas, a gente passa a fazer alguns mapas que tem umas partes que a gente não conhece. Justamente porque isso incentivava as pessoas a irem conhecer. Os mapas feitos em livro são tirados de lugares também? Como assim? Não entendi direito a sua pergunta. Os mapas, eles têm alguns lugares neles que são tirados? Por exemplo, quando eles fazem o mapa do mundo inteiro, aí eles tiram alguns lugares para deixar só os que eles acham importantes e, tipo, alguns ficam escondidos? Vai depender do que a pessoa quer representar, entendeu? Por isso que é importante a gente também saber, né? Aí entra algumas coisas, tipo assim, de cartografia social, né? Porque, assim, o que seria interessante? Sabe quando você pega aqueles mapinhas de turismo, por exemplo? Aqueles mapinhas são ótimos para omitir as coisas, né? Você chega numa cidade, cidades conhecidas, você olha ali as atrações, né? E tem algumas coisas que estão ali, outras que não estão. Então, vai depender muito do interesse de quem está fazendo o mapa. Por isso que é importante a gente também saber construir os nossos mapas, né? Então, em alguns casos, a gente vê muito, tipo assim, a comunidade amazônica tem muito de mapeamento comunitário. Como é mais difícil, né, chegar alguém para fazer um mapa oficial, as próprias pessoas fazem os mapas com o que elas acham importante. O mapa é uma coisa bem legal e a cartografia e a geografia aqui vão se encontrar e isso é bem interessante. Eu gosto bem dessa parte aqui. Tá, então eu trouxe ali um mapinha para a gente ilustrar. Vamos ver aqui se a apostila está igual. O Guilherme, que está com a apostila, hein? É da página 3 a 13 mesmo? Tem a mesma carinha aqui, que é a minha? Pô, está diferente. A orientação e localização está um pouco diferente. É que não tem essa imagem no meu. Não tem a imagem? Essa não. Mas essa do planeta Terra tem. Essa aqui? É. Tá. Então, eu vou seguir a apostila aqui, que aí a gente consegue, eu acho que vai ter algumas coisas em comum, a gente vai vendo. Se a gente achar que não está funcionando legal de seguir a apostila, a gente volta a completar. Mas aqui tem algumas questões também que a gente já dá para a gente entrar. Tá? Então, aqui a apostila, é bom que a gente reclama da apostila também. Olha só, então aí ó, módulo 1, orientação e localização. Todo mundo sabe que é norte, sul, leste e oeste. Vocês lembram? Vocês veem o sol nascendo de manhã, direção que está, como que faz. Igual criança lá, aprende na escola. Bracinho para a luz. É o leste. Vocês lembram disso ou tem dúvida? Eu nunca lembro daquele lado que nasce o sol nascendo de lado. Então, vamos lá, Bela. A gente... Seguinte. A gente tem aqui o que vão chamar de rosa dos ventos, né? E aí o sol foi o quê? Uma forma que... E aí a gente tem uma coisa que se chama movimento aparente do sol. A impressão que a gente tem é que o sol que está movimentando, não é isso? Isso. Concorda comigo? Você acorda, o sol está num lugar, ele está batendo na sua casa de um lado e no fim do dia ele vai estar batendo do outro ali e parece que o sol movimentou. E isso a gente chama de movimento aparente do sol. Isso aí é super importante para a orientação. Tá? Então, isso aí foi definido. Quando a gente aprende lá na escola, a gente aponta o braço direito para onde que o sol nasce e esse lado vai ser o leste. Aí o lado oeste vai ser o lado contrário. Aí você fica lá assim, né? Todos os criancinhas na escola assim, não é isso? Todo mundo cheirando leite ali na flor da infância, né? Aquele cheiro de leite de criança. Com o bracinho esticado, guardando mão direita para o leste, mão esquerda para o oeste. A sua frente é o norte. E atrás é o sul. As pessoas falam, nossa, aquele ali está desnorteado. Ou seja, ele perdeu o norte. Ele não sabe o que ele está fazendo da vida, né? A gente não usa essa expressão aí? Está desnorteado? Sim. Isso. Tá? Então, vamos lá. A gente vai ver isso ali. Mas é isso aí. É muito importante para a gente começar lembrando aí da orientação. Então, a gente vai falar orientação e localização. Cartografia. Se tiver que definir conjunto de estudos e operações científicas, técnicas e artistas. É arte. Utilizadas para elaborar e orientar o uso de mapas, cartas e outras formas de representar os elementos. Ou seja, a gente quer representar um elemento ou um fenômeno, a gente utiliza da cartografia. Aquilo que o Wilson fez ali para representar as casas danificadas da chuva é cartografia. Então, hoje, como que a gente entende cartografia aqui, ó? Tá? Eu grifei para a gente ir acompanhando, ó. A representação geométrica, plana. Aí vai entrar um problema. A terra não é redonda? Sim. Tem terraplanista aqui? Se tiver terraplanista, dá tempo de a gente salvar e a pessoa se manifeste que você tem cura, tá? Se alguém for a terraplanista. Não é um caso perdido. Dá para salvar o terraplanista ainda. E aí, a gente tem que... Aqui fala, ó. A gente está representando num plano, né? A gente, então, quando a gente vai construir um mapa, olha, a gente está pegando uma coisa que é redonda e fazendo num mapa plano, tá? E isso aí vai ser importante quando a gente for pensar lá nas projeções. Então, os mapas mundos vão ter muita deformação. No caso ali do mapa, quando a gente constrói um mapa mais próximo, o que a gente vai utilizar? A gente não vai precisar do sol, vai. Não faz... Se a terra fosse plana ou não fosse para aquele mapa ali do morro, ia fazer diferença? O que a gente usa? Como que ele construiu ali o mapa? Tem que saber o nome da rua? Sabe quando você está andando na rua assim, para um carro do seu lado, você acha que é assalto, mas não é? Aí você respira até aliviado, porque a pessoa fala assim, como que eu chego em tal lugar? Vocês já passaram por isso, né? Não já? Sim. Primeiro, você treme, né? Toma aquele susto ali, já imagina alguma coisa ruim, né? Nunca me roubaram desse jeito, graças a Deus. Mas aí a pessoa só quer uma informação, mas você assusta, né? O carro para e fala e te chama, aí você já aprende já desde criança, não chega a pé de carro, não é isso que a mãe da gente fala com a gente? E aí a pessoa fala assim, como que eu chego em tal lugar? E aí você não vai falar para ele assim, você pega a rua tal, a rua tal e a rua tal, não é? De cabeça? É, depende da rua também, né? Você vai conhecer assim de cabeça, mas não... É, normalmente a gente vai ter um ponto de referência, não é? Você vai falar assim, ó, você vai seguir reto aqui, vai até na padaria. Na padaria você vira para baixo, tem gente que não usa nem direita nem esquerda, não é? Então a gente tem as referências, a gente aprende primeiro algumas coisas que tem naquele caminho, né? Você vai memorizando, aquilo ali vai virando ponto de referência, ponto em comum, que a gente vai criando, aquilo vai construindo, criando um sentido. Você começa a ir para um lugar novo, você arruma um emprego novo, vai ser pega o ônibus, você nunca foi para aquele lugar. Com o tempo você vai reparando alguns lugares, não é assim? Então vai ser nos lugares que você vai criando ali um certo vínculo, alguma coisa ali que te chama a atenção e que você aprende. Às vezes você nem sabe o nome da rua que você está passando, não é? E aí a gente, assim que a gente vai, a gente vai aprendendo a se localizar e se orientar no mundo, não é isso? A gente não aprende primeiro a... Aqui na forma que a cartografia lê um mapa, primeiro você aprende a ir e voltar, não é? Tem gente que sabe ir a pé, você para e pergunta para a pessoa, fala assim, você sabe aonde que é o supermercado? O verde mar? A pessoa, eu sei. Como que eu chego lá? A pessoa não consegue explicar. Não é? Ela sabe ir, mas ela não sabe, ela não consegue. Ela nunca parou para ela refletir sobre isso, assim, ó. Não é que ela não sabe, porque ela não consegue, entendeu? E às vezes ela nunca pensou daquele lugar que ela está, qual seria o trajeto para ela te explicar, não é? Então a gente vai criando, primeiro a gente vai criando referências no mundo, locais de importância, que a gente cria vínculo, lugar que a gente conhece. A gente aprende a ir em uma padaria, ir no supermercado, ir para a escola, não é? Depois você já fica de um tamanho que você começa a ir e voltar sozinho, não é isso? Junta aquela turminha ali. E assim a gente vai conhecendo os lugares ali, a paisagem, os elementos da paisagem. Esses lugares aí seriam a paisagem. E aos poucos a gente vai construindo ali a nossa trajetória. E aí a cartografia é uma ferramenta utilizada pela humanidade para ampliar os espaços territoriais e organizar sua ocupação, procurando facilitar a compreensão dos itens representados, localizando-os corretamente e distinguindo-os de acordo com a sua importância. Ou seja, aqui a gente falou lá, quem fala o que é importante para pôr ou tirar do mapa? Por que o mapa turístico de BH tem aqueles lugares ali? Alguém, as pessoas definiram que aqueles lugares são importantes e representaram eles no mapa. Então, entenderam qual é a ideia aqui da cartografia? Então, ela vai auxiliar nisso, os lugares que a gente conhece, e ela vai ajudar a gente a ampliar. Se a pessoa tem um mapa, se ela conhece, se ela construiu um mapa, às vezes com o mapa você consegue ir. Então, você vai ampliando aí o território, o lugar que você conhece a partir disso. Para a gente entrar agora na cartografia científica, a gente precisa primeiro entender os movimentos da Terra. E aí vão ter dois movimentos principais. Aí, aqui na escola, eles chamam a gente de tio e tia. A tia lá no sexto ano, que no caso sou eu, vai ensinar os movimentos da Terra. Vocês lembram os movimentos da Terra? Rotação e translação, não é isso? Então, aqui, para a gente entender os princípios da orientação, a gente precisa compreender os movimentos da Terra. Então, a gente vai contar aqui o período que a Terra dá uma volta em torno do Sol e o período que ela dá uma volta nela mesma. Lembram a rotação, se é em volta do Sol ou dela mesma? Aí tem os tempos, né? 365 dias, ou igual a um ano, que a gente vai dar uma volta no Sol, não é isso? E 24 horas, que dá uma volta nela mesma. Aqui que eu falei antes do movimento aparente do Sol, é por isso. Porque a impressão do Sol fazendo o movimento, na verdade, é a Terra girando. E aí, como um giro dura 24 horas, parece que é o Sol que está movimentando. Então, na verdade, é o movimento aparente, não o movimento do Sol mesmo. Então, a gente chama isso. E aí, o movimento aparente do Sol vai ser fundamental para a nossa orientação. Então, vamos lá. Rotação. É aquele que a Terra faz girar em torno do seu próprio eixo. Ou seja, o centro, o eixo da Terra. Ele vai movimentar do oeste para o leste. Aí, se você não lembra lá da mãozinha do qual é o leste e qual é o oeste, se vocês estão me vendo, está ao contrário, né? Qual é o leste e qual é o oeste, já começa a complicar logo aqui no começo. Ainda não? Então, tem que lembrar disso. O Sol vai nascer no leste, vai se pôr no oeste. E a Terra gira no sentido de oeste para o leste. Esse movimento vai durar 24 horas. O que é fundamental que aparece bastante aí? Questão é qual a importância do movimento de rotação. Aí, aqui, marquei de verde para destacar aqui. É ele que é responsável pelos dias e a noites. Bem simples isso, mas isso aparece. Tem bastante questão com isso, tá? E aqui, a gente tem que considerar também a inclinação aqui, tá? Até a gente ver os mapinhas assim, ó. E a Terra não está no ângulo reto aqui. Ela tem uma inclinação. A Terra está inclinada. Isso vai ser importante para a gente entender o resultado da translação. Se a rotação é responsável pelos dias e a noites, vocês lembram o que o movimento de translação é responsável? Além de ser o que a gente conta como um ano? As estações do ano. Perfeito. Pelas estações do ano. E aí, as estações do ano, a gente só vai conseguir entender elas. Se a gente entender que a Terra tem essa inclinação aqui. Então, olha só. Translação é o movimento que a Terra e os outros planetas fazem ao redor do Sol, tá? No sentido oeste para leste também. Esse percurso ao órbito tem uma forma elíptica. Dura 365 dias. Um ano. Responsável pelas estações do ano. Tá? Então, translação. Estação do ano. Rotação de noite. Vamos dormir hoje assim. Rotação. Dias e noites. Translação. Estações do ano. Tá? Para a gente não esquecer nunca mais. Vamos lá. Aí, a gente tem aqui a inclinação. Qual que é a questão da inclinação? Olha só. A inclinação do eixo da Terra atualmente é de 23 graus. Uma inclinação menor significa menor diferença de temperatura das estações do ano. Maior inclinação significa maior diferença. Ou seja, um inverno mais frio e um verão mais quente. Aí é que fala que essa inclinação já foi maior do que é hoje. Então, aqui ó. A inclinação do eixo e rotação da Terra determinam os solstícios e os equinócios. Começou a aparecer as palavras feias, né? Dá vontade de desistir, não é isso? Mas olha só. Esse esqueminha aqui vai ajudar muita gente. Vocês acham que é geografia ou biologia que tem mais palavras esquisitas? Geografia. Geografia? Geografia. Ah, não. Ah, não. Biologia tem umas palavras lá que ninguém merece, não. Ó, tem uns trem lá, parte de bicho, parte de planta lá que ninguém lembra daquilo lá, não. O chilema e o floema até que vai, mas aí depois começam uns negócios lá que já é demais. Mas a geografia tem umas coisas estranhas também. Olha aqui, ó. Inclinação do eixo aqui, ó. Tá? Essa figurinha aqui, às vezes ela surge. O que é essa linha aqui do meio aqui? Estão lembrados? Meridiano? Esse aqui, na verdade, o meridiano, ele seria no sentido do eixo, assim, né? Essa daqui, ela tem um nome, tem até um país com o nome dela, vou dar cola. Equador. Olha só. Quando a Terra, olha a inclinação dela aqui, né? Então, vamos lá. O Sol, como se o Sol tivesse parado aqui, o raio solar tá indo nessa direção, não é? Você consegue perceber que daqui da pontinha aqui, ó. Meu Deus, volta pra setinha aí. Dessa pontinha aqui, ó. Até aqui. Ó. Você vai ter mais Sol, não é? Não tá mais claro a figura aqui? Vocês estão vendo que tá mais claro? Então, o Sol, ele vai estar batendo mais no hemisfério norte, concorda? Acima da linha do Equador. Olha a linha aqui, ó. Esse é o movimento de translação que você está esperando. Isso. Esse é o movimento de translação. Tá? Aí, aqui, quando ele tá nessa posição aqui, tá? Olha aqui, ó. É inverno. No hemisfério sul. Você consegue perceber isso pela luminosidade? Se não tivesse a inclinação, aqui ele ia estar batendo a mesma quantidade de Sol no hemisfério norte e no hemisfério sul, não ia? Vocês estão enxergando isso aqui? Se ela tivesse em pézinho certinho, se não tivesse essa inclinação, ela tivesse igual ao meu... Ah, entendi. Em 90 graus aqui, entendeu? Aí, você ia ter o mesmo tanto de luz no hemisfério norte e o mesmo tanto de luz no hemisfério sul. É verdade. Aqui, ó, você vê que tem um pedaço de sombra aqui. Os dias, no inverno, eles não ficam mais curtos? Quem sai pra trabalhar cedo aí? Agora, no inverno, tá saindo, tá de noite, não tá? Aí, a gente fica num ônibus lá, quando a gente chega já escureceu, não é? O dia é menor mesmo. O dia não chega até 12 horas no inverno nosso. E o Sol tá mais aqui, ó. Ao contrário aqui, porque olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, que no norte agora aqui tá escuro, ó. Onde tá aqui noite, ó. Aqui tá escuro, aí você tem menos. E aqui você tem mais luminosidade. E é a quantidade de luz aqui que vai fazer o nosso inverno ou verão. Vai igualar quando tiver aí aqui. E quando a gente tá na primavera e no outono, os dias são mais ou menos o mesmo tamanho. 12 horas. Claro, gente, que não é assim, né? Mudou a estação. Ela, na medida que vai passando, que é o movimento, né? Então, não é virou verão, assim. A gente vê. Se você for percebendo durante os dias, se você sai todos os dias, vai trabalhar no mesmo horário e o seu caminho, você consegue ver o Sol. Você consegue perceber ao longo do ano. Porque vai ter dia que você vai ver o Sol nascer. Aí tem dia que você vai ver o Sol se pôr. E vai ter dias que você já vai sair e já vai estar levantado. É alguém que é mais antenado nisso, consegue perceber. Então, aqui, ó. Essa inclinação, ó. A inclinação, ela vai estar relacionada ao solstício e equinócio. Essas palavrinhas feias aqui, ó. Solstício de inverno é o dia mais longo no hemisfério norte. Aqui a referência é a gente. Ou seja, dia 21 de junho foi o dia... Foi o Solstício de inverno. Foi o dia mais longo no hemisfério norte. E o dia mais curto no hemisfério sul, não é isso? Quando é equinócio, ó. Já tem o quê? Os dias e a noite tem durações nos dois hemisférios. Aí, ó. A gente já tá chegando aqui, ó. Quando a gente começar a primavera... Chegando assim, né? Falta um mês e meio aí. 23 de setembro. Tá? Aí aqui fala só... Fala sobre a história da palavra, do latim. Não vou arriscar falar essa palavra aqui, né, gente? Pra gente não passar vergonha e ficar gravado. Tá? Então, olha só. O Sol incide perpendicularmente sobre um dos trópicos. No solstício. Ou seja, aqui, ó. Perpendicularmente, tá falando o quê? Porque tem um ângulo ali... Minha setinha aqui ajuda, ó. 90 graus ali, não é? Aqui, ó. Já não tá legal, né? Essa luz, ela não vai bater diretamente aqui. Ela vai fazer um ângulo um pouco mais aberto. Concordam? Aqui ela bate e fica. De certa forma, é desse jeito que a gente pode entender. Então, olha só. Então, são nos solstícios, tá? Então, vai estar sobre um dos trópicos. Então, a gente tem aqui, linha do Equador. O trópico de cima aqui, qual que é? Eu achei que todo mundo ia ligar o áudio junto. Ia falar assim. Trópico de câncer. Até competir pra responder. Ó, no norte é câncer, né? E no sul, capricórnio. Tá? Eu ia falar o contrário. Fiquei bem-vindo aqui. É. Isso aí é fácil de confundir mesmo. Então, olha só. O trópico de... O sol aqui, ó. Se a gente tivesse... Se tivesse representado aqui nessa imagem, ele ia estar, tipo, aqui assim, ó. Bem em cima do trópico de câncer. E aqui, ele ia estar sobre o trópico de capricórnio. O movimento que ele vai fazer, vai ter alguma imagem aqui com isso. O movimento que ele vai fazer... Não é possível. A apostila deu dessa. Aqui, né? A imagem lá que a gente tá vendo lá é isso aqui pequenininho, tá vendo? A apostila não colocou com o trópico. Eu passei aqui e não observei isso. Falha é minha também. Se a apostila não pôs, eu tinha que ter colocado. Enfim. Vamos voltar aqui. Lembrar que no solstício, então, vai estar desigual, né? Às vezes, as questões colocam essas palavras pra gente saber, tipo, se tá no hemisfério norte, se não tá. Aí, vocês lembram dessas palavrinhas. Se tá no verão ou se tá no inverno. Às vezes, a questão... É um trem mais burro, mas se você não souber que no solstício é verão e inverno, você não consegue fazer, entendeu? Então, é importante de lembrar disso. Tipo assim, esse solstício, então, é o primeiro que você mostrou lá que ela tava, tipo, inclinada pra baixo. Esse aqui, assim, ó. Tipo isso, esse solstício? Esses dois aqui, ó. Esses dois. Tá. Esse, cara, aqui. Nossa, não. Marquei a pochilha inteira. Ó. E, aqui, ó. Quando é verão e inverno... Esse é o 1 e o 3 aqui. 1 e o 3, né? Pensa assim, quando o sol... Quando é solstício, ó. Tá falando sol distante. Ou seja, o sol tem que estar no trópico. De câncer ou capricórnio. Então, vai ser no verão e no inverno. De equinócio, ó. Já dá uma ideia de igualdade, não é? Tem umas palavras aqui, ó. Sim, sim, entendi. Tem que cuidar de tudo. Que passe essa ideia, né? E aqui já vai ser igual. Então, no outono e na primavera, os dias vão ser do mesmo tamanho. Você não consegue perceber isso muito. Você consegue perceber agora, no inverno, que o dia tá mais curto. E no verão, que ele fica mais novo. Ah, entendi agora. Entendi. Entendeu? É que agora que tiraram... Isso. Quando tiraram o horário de verão, agora ficou melhor da gente ver que o dia fica maior mesmo. Né? Das 7 horas da noite, tá? O dia chega até 14 horas. Então, isso aí é solstício. O sol vai estar aqui em cima do trópico. O trópico passa pro Batuba, ali, Sá, de São Paulo. E aí, no inverno, o sol vai lá pra longe. Então, a gente recebe menos luz. Vai ter essa luz mais fraca. Beleza? Pura? Sim. Outra coisa é que... Isso aqui é uma elipse, né? Então, é esse movimento aqui. Pra gente... É isso também. Sim, eu acho que... Eu não sei se não é nem que é umas coisas. Mas esse movimento... Isso aqui, ó. Essa forma que a gente chama de elipse. Tá? Então, o movimento de translação ocorre em órbita elíptica. A Terra assume distâncias diferentes em relação ao Sol. Tá? Então, ó. Tem hora que vai estar mais distante. Tem hora que vai estar menos distante. Não é um círculo perfeito. Entendeu? E isso aí tem o nome também, ó. Periélio, mais próximo. E afélio, que é o mais distante. Isso aqui eu já vejo aparecer menos, assim. Eu vejo menos questões com isso. Mas, né? Pode surgir aí. Então, aqui, ó. O periélio, quer dizer que o asteroide está mais próximo ao Sol. E o afélio, que está mais afastado do Sol. Tá? Dado de distância, assim, ó. Eu mesmo... Eu não sei essas dadas aqui. Se alguém me perguntar... Não faço ideia. Tem gente que gosta de saber. Mas é essa distância aqui, ó. 152. Eu não sei nem imaginar isso aqui de distância. 152 milhões de quilômetros. Não faz sentido. Na minha cabeça não consigo imaginar. Mas para quem guarda esses dados aí, aqui é o 147 e 152. Essa variação aí. Tá? Vamos lá. Tem uns minutinhos, né? Dá para a gente falar disso aqui, ó. Rosa dos ventos. Tá? Que foi o que eu comecei perguntando do Sol. A gente... A rosa dos ventos é isso aqui, bonitinho, né? Lembram dela? Provavelmente, vocês fizeram desse aqui, coloridinho, na escola. E aí, a gente divide aqui, ó. Os pontos de cardeais são os pontos de referência, né? Se você tem... Se está no começo do dia, você vê o lado do Sol nascente, você sabe que ali está o leste. Então, é um ponto de referência. Se está no ponto do Sol, você sabe que é o leste. Então, é outro ponto de referência. E aí, a partir desse ponto de referência, você encontra os outros. Então, você sabe aqui que o norte, né? É norte-sul, leste-oeste. Então, o norte-sul tem como referência os polos norte-sul, né? Enquanto o leste-oeste tem como referência que o Sol nasce e o Sol se põe. Aí, entra aqui os pontos colaterais, que aí vai dar nome para nossas regiões. A gente não está no sudeste, por exemplo? Região nordeste. Então, é o que está aí. Ah, pessoal, outra coisa é isso aqui, ó. Tem vez que aparece, assim, ó. Setentrional, meridional, austral também, às vezes. Né? Outros nomes aqui, ó. Levante, eu acho... Nossa, poucas vezes eu ouvi isso. Mas é nascente e oriente. É, oriente, quando a gente estuda história, né? Fala muito disso, ó. Do oriente. Quando está falando do oriente, está falando o quê? Do leste. Terra do Sol nascente. Bandeira do Japão, lá nas Olimpíadas. Não é só a representação do Sol. E aqui o poente, ó. Então, tem essas variações de nome, tá? De leste, oeste, norte, sul. Setentrional, meridional, austral. Levante, nascente, poente. Tá bem? E aí, a gente tem aqui os pontos colaterais. Que seriam aqui, ó. Não. Colaterais são... Os pontos cardeais são os principais, né? Desculpa. Eu falei certo antes? Agora eu tô na dúvida. Os cardeais são os principais, esse aqui. Os colaterais são os que estão entre esses, ó. Então, o nordeste, sudeste, sudoeste, noroeste. Então, aqui, ó. Você tem o norte, sul, leste, oeste. O cardeal é o norte, o leste, oeste. É isso. O cardeal é isso. Isso. Os cardeais. E os colaterais, né? Aí, a gente tem aqui, ó. Nordeste. É a junção, né, gente? Sul com leste, ó. Sudoeste. Sudeste, desculpa. Olha só. Sudeste, sudoeste, noroeste e nordeste. As divisões do Brasil, quando a gente pensa no mapa do Brasil, ó. Não é sul, norte, aí o nordeste. Sudeste, ajuda a lembrar. E aí, a gente aqui no Brasil tem o centro-oeste, né? A gente não tem região noroeste e sudoeste, lá nas divisões do BGE, né? Então, são esses aqui. Esses são os que aparecem, mas esses aqui, ó, que são subcolaterais, aí já é quando a gente tem que passar alguma informação, assim, mais específica, né? Aparece bem menos, olha lá. Nor-nordeste, lés-nordeste, que aí vai ser os que estão entre aqui ainda. Então, entre o noroeste e o norte, você tem o noroeste, entendeu? Vai juntando aqui. As palavras aí. Beleza? Com isso, a bússola. Nossa, se o Enem aparecer com uma questão de bússola, vai ser bem surpreendente. Mas vamos pular não, né? Porque a gente não sabe. Aí, o instrumento aqui, ó, de orientação, não é isso? Você já vira uma bússola? Não, já. A gente consegue fazer bússola lá, os filmes do Rambo. Não era o Rambo que punha lá uma folha com não sei o quê, uma agulha, uma gailer, esses caras loucos aí, desses filmes aí, faz bússola com as coisas. Dá para fazer. E aí, aqui, ó. Ela vai te ajudar, ela vai te apontar para o norte. Só que tem um detalhe. A gente tem o norte geográfico e o norte magnético. O norte geográfico é o ponto lá do eixo de rotação da Terra. É um ponto de referência, de origem às longitudes e latitudes. O norte magnético já tem a ver com o corpo magnético da Terra, né? Por causa do núcleo ali, a quantidade de ferro, beleza? E aí, tem aqui uma variação, porque o que vai atrair a ponta da agulha vai ser esse norte magnético. Então, a gente tem aqui, né, essa pequena diferença aqui para o norte geográfico, que aí a gente vai chamar de azimuth. A gente consegue calcular. Então, é o posicionamento em relação ao norte. Aqui, a gente tem um tanto de grau que a gente consegue calcular isso e encontrar o azimuth. Elas coisas, assim, que é importante a gente saber que existe, porque se aparecer, a gente não toma susto, né? Mas não tem muita dificuldade, não. Isso aqui, ó, é fundamental para estudar geografia, assim, ó. Porque nos textos, né, usa-se muito falar que a região nordeste, na região sudeste, ao norte, dá como ponto de referência. Então, a gente usa muito isso aqui de orientação. Isso aqui a gente tem que saber, pessoal, tá? É simples, mas se der dúvida na hora, é cruel, né? Porque é uma bobagem, a gente não pode perder isso, não. Quem que é o... É a Laura que vai dar a monitoria? Isso, boa noite. Já chegou? Já chegou, Laurinha? Cheguei. Boa noite. Vai ficar à vontade aí, viu? Pode terminar? Não. Então, eu vou dar uma paradinha, porque isso aqui já pode surgir coordenado aqui, pode surgir dúvida, é bom a gente fazer com calma. E aí vai ter algumas questões aqui também. Aí eu faço na próxima aula, para não fazer correndo. E já não chegar também, atrasando e pegando o tempo da monitoria, né? Senão já fica feio. Então, é isso, pessoal. Vamos parar por aqui. Semana que vem a gente termina isso aqui, faz uns exercícios. Depois vocês podem me dar um retorno aí, ver se da pochila ou sua está muito diferente. E ver se é interessante a gente seguir por aqui mesmo. Tá bom? Beleza. E aí, se vocês estiverem aí, já pega, já dá uma olhada, faz umas questões dessas, ó. Que aí, se tiver dúvida, a gente já tira na aula. A minha tem aqui, essa parte, ó, a sessão do Enem, ó. Aqui também. Tem? Então, pega as do Enem, porque a gente vai fazer pro Enem, é bom a gente focar, já ver como é que a prova funciona, tá? Semana que vem a gente faz isso aí tudo junto e mata essa parte aqui do capítulo. Então, valeu, pessoal. Obrigado aí. Boa monitoria. Boa aula amanhã, fim de semana. Até a próxima. Até a próxima. Tchau pra vocês. De novo. Tchau.